olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá ótima aqui a paola novamente paola apimentada apimentando tudo como vocês vão eu tô bem tô ótima né vim mais uma vez fazer um vídeo pra vocês né minha sainha né gente linda maravilhosa como eu tô né vou aqui ó dobrar umas roupinhas né dobrar uma coberta grande né também deixa seus comentários tá gente deixa seus comentários aí tá bom e a paola tá paola apimentado apimentando tudo né tem essas roupinha aqui pra separar né então já tô separando né tá bom e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa os seus comentários, tá? Tchau. 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 Tchau.